Olá pessoal, estou aqui com um volante bimassa da Fiat Toro É um volante bimassa que estava estourando o rolamento Acabei trocando o rolamento E aí agora Troquei, tinha um barulho dentro Acabou o barulho Estou fazendo acabamento aqui ainda, feito uma solda Essa massinha aqui para tampar o resto dos furinhos Que fica da solda para não vazar a graxa E agora vamos fazer a retífica nele, beleza?